Queria convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos falar hoje sobre os valores do rei. A ideia é fazermos uma exposição de Mateus 6, do versículo 19 ao versículo 34. Hoje nós faremos apenas até o versículo de número 24 e vamos considerar os valores do rei. Amanhã vamos fazer a exposição dos versículos 25 ao versículo de número 34 e o nosso objeto de contemplação é o valor do reino. Os valores do rei, o valor do reino. Nós vamos fazer primeiramente a leitura da palavra de Deus, conforme os versículos 19 a 24 do evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça, nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver teu coração, aí estará também, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A candeia do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se portanto a luz que é em ti forem trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus, fale conosco através de tua santa palavra, e que por intermédio da luz do teu Espírito Santo, e em nome de Jesus Cristo, teu Filho, possamos receber tua palavra e sermos mais uma vez transformados por ela. Rogamos-te mais uma vez, Senhor, suplicamos-te, alimenta-nos nessa hora com a tua palavra. E sairemos daqui, Senhor, alegres e felizes, porque é isso que acontece todas as vezes que o Senhor fala conosco. Assim oramos, em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Há uma história que se conta, não se sabe se é verdadeira ou não, se é uma lenda ou não, mas a história envolve uma personagem importante da cultura portuguesa e também importante para a nossa cultura brasileira. Me refiro aqui a Camões, o autor da grande obra Lusíadas. A história é bem interessante, diz, essa possível lenda, que a Camões era casado com Dinamene, e ele tinha um amor profundo para o Dinamene. E eles fizeram uma viagem, só que no meio dessa viagem de navio, uma tempestade sobreveio e o navio não resistiu e foi a pique, afundou. E então, Camões se viu num terrível dilema, porque ele tinha que salvar ou os Lusíadas ou Dinamene. Quem você acha que ele salvou? Se hoje você tem os Lusíadas em suas mãos, e essa lenda é a verdade, então você sabe muito bem que ele escolheu os Lusíadas. É verdade, não é uma atitude tão romântica assim. Mas a grande pergunta é, por que ele considerou sua obra mais importante do que sua própria mulher? O que nos garante que aquilo que ele fez foi a melhor das suas atitudes até então? Como poderíamos julgar Camões hoje? Como poderíamos dizer que Camões está certo ou que Camões está errado? Com base em quais valores? O certo é que ninguém pode tomar nenhuma decisão nesta vida sem uma hierarquia de valores. Todas as decisões que tomamos, elas serão sempre fruto de uma hierarquia de valores. Nós consideramos as coisas e estabelecemos entre essas coisas as relações. E essas relações dizem respeito a uma hierarquia que faz de algumas coisas mais importantes do que outras coisas. A grande pergunta é, que critério levaria alguém a escolher sua obra e não a sua esposa? Salvar seu bem e não a sua esposa? Quando nós pensamos sobre uma questão como essa, a primeira coisa que a gente talvez é tentado a pensar é o seguinte, tá, eu preciso de critérios para tomar decisões e todas as minhas escolhas, tudo aquilo que eu escolho é baseado numa tábua de valores. Eu estabeleço uma hierarquia e digo, isto é mais importante para mim do que aquilo. A pergunta é, qual é o critério para estabelecer determinadas coisas como mais importantes do que outras? O mais incrível é que nós podemos dizer que determinadas coisas são mais importantes do que outras. Por exemplo, você pode dizer que Deus é a coisa mais importante da sua vida. Mas é na hora da situação limite que os verdadeiros princípios que orquestram a tábua de valores do seu coração vai te levar a decidir. Não é porque dizemos 30 mil vezes que as coisas que nós julgamos serem preciosas, elas serão preciosas. Elas são preciosas não quando nós dizemos que elas são preciosas, mas quando nós nos apropriamos delas como mais preciosas. Quando elas se tornam o nosso verdadeiro tesouro. Quando elas se tornam realmente a coisa mais importante da vida. Quando elas se tornam aquilo pelo qual nós guardamos, velamos, zelamos, porque encaramos estas coisas como realmente importantes. E para isso, o discurso não é poderoso. O discurso não é poderoso para fazer você criar um critério que faça você escolher determinadas coisas como mais importantes do que outras. É sobre isso que a gente vai meditar nessa hora. Nós vamos falar sobre o que esse texto tem a nos dizer, não sobre o nosso discurso sobre as coisas mais importantes da vida, mas quando os dilemas exigem que nós tomemos decisões e estas decisões, sim, dizem o que é mais importante em nossa vida. Pessoas podem dizer que o casamento é a coisa mais importante de suas vidas. Em fração de segundos você pode descobrir que não era a coisa mais importante de suas vidas. Porque não é o discurso que estabelece o valor e a riqueza de algo. A riqueza, o tesouro da nossa vida, não é estabelecido pelo discurso, mas pelo coração. O teu coração estará sempre de joelhos diante da coisa que realmente importa para você. Esta mensagem foi gravada durante o evento da Consciência Cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no BLESS, uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé. Acesse o link que está na descrição e saiba mais. Como Jesus ensina isso aos seus discípulos? Neste trecho do Sermão da Montanha, um trecho muito bonito, de um sermão em que Jesus se dirige aos discípulos, um sermão que, diga-se de passagem, surge do silêncio. Uma multidão está ao redor de Jesus, do meio dessa multidão saem os discípulos, Jesus vê os discípulos saindo do meio da multidão. Então Jesus começa a dirigir-lhes aquele sermão. Todas as palavras de Jesus são ditas para os discípulos. Ele se dirige aos discípulos. E se as multidões escutam o que Jesus tem a dizer, não escuta o que Jesus tem a dizer para as multidões, senão para os discípulos. Que as multidões sejam abençoadas, não porque Jesus está dirigindo sua palavra a elas, mas porque Jesus está dirigindo sua palavra aos seus, aos seus discípulos. Então Jesus, dirigindo suas palavras aos seus discípulos, preocupado com seus discípulos, ele olha para eles e ensina três aspectos importantíssimos que caracterizam aquilo que poderia servir como critério para as decisões mais importantes de suas vidas. Esse texto que nós acabamos de ler, que vai do versículo 19 ao versículo de número 21, ele pode ser dividido em três partes. Por exemplo, do versículo 19 ao versículo 21, a metáfora que dirige essa parte do texto é a metáfora que trata o tesouro como o grande foco ali do texto. E o aspecto importante que Jesus quer chamar a atenção no seu discurso é exatamente o coração. No segundo momento, dos versículos 22 ao versículo 23, a metáfora já não é mais o tesouro, a metáfora é a luz. E Jesus está preocupado com os olhos. E, por fim, o versículo de número 24, a metáfora é a do senhor e do escravo. E Jesus está preocupado com amor. Vamos agora analisar cada uma dessas partes e perceber como essas partes possuem algo em comum. O que há de comum nessas três metáforas que Jesus vai contar para eles? Eu chamei aqui de unidirecionalidade. Eu vou explicar o que é isso. Uma direção única. O coração não pode ter duas direções. Há uma palavra que Tiago, por exemplo, usa para se referir àqueles que, como um barquinho no meio de uma tempestade, são arremessados de um lado para o outro, sem saber o que decidir. Tiago chamou-os de dipsikos, de alma dividida, de coração dividido, que não conseguem ir para uma direção, mas que querem ir para duas direções ao mesmo tempo. Pessoas que querem ir por dois caminhos ao mesmo tempo. Que querem caminhar por duas vias ao mesmo tempo. O que há de comum nesses três ensinos de Jesus é a preocupação com a unidirecionalidade. Não há dois caminhos. Há um só caminho. Você não vai conseguir seguir os dois caminhos ao mesmo tempo. Não dá. Você só vai conseguir seguir um único caminho. Você precisa escolher. Ou um, ou outro. Não há possibilidade de você ficar com os dois. Não dá para você ficar com Dinamene e com Lusíadas ao mesmo tempo. Você tem que escolher. Ou um, ou outro. Ou outro. Comecemos com o primeiro. Versículo 19 a 21 diz assim. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros do céu, onde nem a traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver teu tesouro, aí estará também o teu coração. A primeira coisa importante, a direção única que Jesus está oferecendo aqui, é a direção do coração. Como Jesus vai construir o seu argumento? Em primeiro lugar, note que o texto começa com uma negativa, não ajunteis, que poderia facilmente ser traduzido também por parem de acumular, parem de reter, parem de represar. Por que vocês estão represando? Por que vocês estão acumulando? Por que vocês não estão deixando o rio correr? Por que vocês não estão deixando as águas fluírem? Por que vocês estão construindo represas? Por que vocês estão aumentando os celeiros? Por que vocês estão guardando, 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 guardando e guardando? Para que guardar? Por que vocês estão guardando tantas coisas? Parem de acumular. Mas aí poderia alguém simplesmente levantar a mão e perguntar assim, mas não seria importante acumular? Porque afinal, o que seria de nós no dia seguinte? E se amanhã tudo se perder? E se amanhã não houver mais vacas no curral? A vida não florescer mais? E não tivermos mais nada? Não seria prudente que um pai de família, provedor, ele se preocupe em acumular, para que no dia da tempestade, ele tenha como suprir a necessidade de sua esposa e seus filhos? Alguém poderia fazer essa pergunta, e faria com toda a justiça. Mas note, o que Jesus está dizendo, não é acumular, mas é acumular para si. É o ensimesmamento do acúmulo, é o acúmulo e o entesouramento daquilo que tem como referência única e exclusivamente você e você mesmo. É o acúmulo que não visa transbordamento, é o acúmulo que não visa o transbordar, mas o reter. O que mais chama a atenção é de que tudo aquilo que a gente acumula, e que Jesus está chamando a atenção dos seus discípulos, é aquilo que, por mais que a gente acumule, apresenta duas características, que deveriam nos causar o desespero, e que, por isso, representam um grande motivo do porquê a gente se preocupa tanto em acumular. Porquê a gente se preocupa tanto com o dia de amanhã? Porquê a gente faz tanta coisa hoje, nunca pensando no agora, mas sempre pensando no amanhã? Duas coisas são importantes. Primeiro, porque esses tesouros ajuntados, represados, entesourados, retidos, mantidos em espaços fechados, são tesouros em que a trace e a ferrugem consomem, ou seja, não tem durabilidade, não tem a capacidade de ser duradouro, então eles acabam, eles podem ser corrompidos, eles podem ser destruídos, eles não têm a característica da perenilidade, eles não têm durabilidade, eles são como uma folha seca, como uma fumaça que se desfaz no ar, é isso que é a riqueza, o tesouro que eles estão acumulando, não apenas isso. Além de não ter durabilidade, qualquer tesouro pode ser roubado, pode ser furtado, você pode perder da noite para o dia, e se você faz do seu acúmulo, do seu tesouro, a sua única segurança, a única confiança, de que amanhã você não vai sofrer o que hoje você tem medo de sofrer, então a sua segurança está fadada, a possibilidade de alguém furtar e descobrir o seu tesouro, e ao furtar o seu tesouro, simplesmente você não vai ter mais a esperança do dia de amanhã, o que se vai não é só o tesouro, o que se vai é a sua confiança, a sua fé, a sua segurança, o seu chão. Eu preciso fazer uma nota de rodapé bem rapidinho e já volto para cá. É uma nota teológica, mas ela é de suma importância, porque a gente vai falar hoje aqui. Existem doutrinas que elas não estão explicitamente na Bíblia, mas elas são extremamente importantes. Você não vai encontrar, por exemplo, a palavra trindade na Escritura, mas você sabe que a trindade está ali. As implicações de toda a natureza trinitária de Deus estão ali no texto. E não tem como você negar a trindade. É mais ou menos como os medievais diziam. Tente entender a trindade, você vai ficar doido, tente negá-la, você perderá a sua alma. Tamanha é a importância da doutrina da trindade. Ela é crucial, ela é fundamental. A gente vê a Bíblia respirando quando Jesus chama Deus de Pai. Mas não como nós o chamamos de Pai Nosso, mas como aquele que João vai chamar de monoganes paratopatros, o unigênito do Pai, do Pai, o único gerado pelo Pai, o único que é da mesma natureza e da mesma essência do Pai. A Bíblia está repleta de confissões trinitárias de Deus. Ainda que não apareça a palavra trindade. Mas há uma outra doutrina, muito semelhante à doutrina da trindade. E os teólogos antigos chamavam ela de pactum salutis, ou pacto de salvação, ou aliança da salvação. O que eles entendiam com isso? Entendiam que, antes de tudo, as pessoas da trindade tinham se aliançado. E a pergunta é, mas por que tirar? De onde tirar a conclusão de que as pessoas da trindade estavam pactuadas? Porque, ao lermos as Escrituras, nós vemos Deus se relacionando com o homem, com a criação, com a natureza, com o mundo, sempre de forma pactual. Ele está sempre estabelecendo a sua aliança e é sempre unilateral. Ela é sempre de uma forma unilateral. Ele sempre dá os termos e as condições dessa aliança. Ele estabelece as leis. Ele estabelece as ordens. Ele estabelece o estado probatório. Ele estabelece todas as coisas, mas é sempre mediante um pacto. Ele faz assim com Adão. Ele faz assim com Noé. Ele faz assim com o povo de Deus. Por que ele não agiria assim? Desde a eternidade. Então, esses primeiros teólogos entendem o seguinte, que quando Deus criou o mundo, a única razão que explica a criação do mundo não é porque Deus um dia estava sentindo sozinho, solitário, como alguém que diz assim, poxa, minha vida é tão entediante, não tem nada para fazer. Poxa, se eu criasse um homem aqui, uma mulher, e eles pecassem e fizessem esse mundo do avesso, minha vida ia ser tão mais emocionante do que está sendo agora. Eu acho que eu poderia fazer uma história um pouco mais divertida, mais empolgante. Ah, vamos criar o mundo e fazer um furdúncio com esse mundo para a vida ficar extremamente atraente. Não! Deus não estava sentindo necessidade de nada quando criou o mundo. pelo contrário, não é a falta que faz Deus criar o mundo, mas é o transbordamento do amor de Deus. É o pai e o filho que se amam mutuamente e que não se amam somente, mas amam também o espírito e o espírito que devolve ao pai e ao filho em amor. Então o filho e o espírito amam o pai, o pai e o filho amam o espírito, o espírito e o pai amam o filho e todos eles se amam, mas quem ama também se serve. Então o pai e o filho servem o espírito, o espírito e o filho servem o pai, o filho e o pai servem o espírito e ambos se servem como deveria ser a ceia em nossas igrejas, um lugar onde todo mundo recebe, porque ninguém toma, ninguém pega, mas porque todo mundo recebe como bandeja, como serviço, como obra de servos. Servos de Deus que se servem. Transbordamento de amor, eles estão se amando, eles estão se servindo um ao outro, um ao outro, um ao outro, e se servindo em amor. Então isso transborda, a criação é esse transbordamento de amor. Então ele agora convida o homem para que entre nesse transbordamento e participe também dessa dança da trindade e possa junto com o pai e o filho, agora o homem, junto com o espírito, com o pai e com o filho, ambos, todos eles, todos eles se doando, se servindo em amor, em obediência. Mas esse transbordamento se quebrou quando o homem não quis servir. Ele quis tomar o fruto. Meus irmãos, a obra de Deus não é obra de quem toma, é obra de quem recebe. A graça é para a gente que tem noção clara de que tudo é dádiva. E como é bom você chegar no fim do dia e saber que nada é seu. Tudo é dádiva. Que o tesouro não te pertence. Que as tuas riquezas não são suas. Que as propriedades que você tem julga serem o esteio da sua segurança e confiança não são teus, mas são dádivas de Deus. E quando são dádivas de Deus, elas podem faltar, mas no dia seguinte elas aparecem de novo e elas faltam no outro dia e aparecem de novo e nunca faltam. Porque a ação de Deus é transbordadora. A ação de Deus é assim. Mas a gente não quer entrar nessa dança. A gente quer dar um passo atrás. A gente quer ter o maná no bolso, garantindo para o dia de amanhã. A gente quer guardar algo que possa a gente ter a confiança nas nossas mãos. De que a segurança está ali nas nossas mãos, naquilo que nós tomamos. Naquilo que a gente pegou. Naquilo que a gente tomou, não naquilo que a gente recebeu. A doutrina do Pacto Salutes ensina que nós deveríamos não reter as bênçãos e as dádivas de Deus. Não entesourar, mas deixar as bênçãos de Deus fluir. não guardar, não acumular, mas fazer florescer, deixar transbordar. Não é comprar um galpão maior, é deixar ele explodir de gente. Entende isso? Eu estou me referindo aqui naquele caso de Lucas capítulo 12, de um homem que já era rico, Jesus dizia. Ele não era um homem pobre. Jesus disse, ele era um homem rico. E Deus fez a terra florescer. Ele não teve uma grande sacada, ele não foi um empresário que disse assim, olha, se eu plantar desse jeito, se eu fizer daquele jeito, isso aqui vai prosperar. Não. O homem já era rico. Deus derramou bênçãos sobre a terra dele. E a terra dele prosperou. Sabe o que ele pensou? Ele não pensou em agradecer, ele não pensou em louvar, ele pensou em comprar um celeiro maior, em aumentar o celeiro. E para quê? Para acumular mais, acumular mais, acumular mais. Mas uma característica era daquele homem. Jesus disse que ele falava sempre para a sua alma, falava consigo mesmo. Os acumuladores que Jesus se refere são aqueles que não acumulam para o outro, mas para si mesmo. fechando essa nota de rodapé, nós vemos que Jesus contrapõe essa necessidade, esse afã de acumular por um outro tipo de atitude que vem no versículo 20, que é o contrário. Se o versículo 19 diz o que você não deve fazer, o versículo 20 diz o que você deve fazer. Veja o que o texto diz, mas ajuntai tesouros no céu. E qual é a característica desse tesouro? Diferente do tesouro da terra, esse tesouro não pode ser furtado e esse tesouro não pode acabar, não pode ser corrompido, não pode ser destruído. Então a diferença entre aquilo que realmente importa e que pode passar, pode ser furtado, você pode perder, e aquilo que realmente importa, mas você não perde e ninguém pode lhe roubar e você não vai ter lhe corrompido em suas mãos. É como se Jesus estivesse dizendo para os seus discípulos, vocês têm duas coisas para escolher. Uma, tem pouca durabilidade e você pode perder. A outra, vai durar para a vida toda e ninguém vai roubar. é a escolha entre você ser quem você quer ser, com toda a riqueza que você gostaria de ter, com toda a grana que você gostaria de alcançar, mas negando o seu Senhor. E a pergunta é, por que negando o seu Senhor? Porque todo o argumento de Jesus não permite a possibilidade de você caminhar com os dois. Não dá para você ter os dois tesouros, meu irmão. Não dá para você ter os dois tesouros, minha irmã. Se você tiver os tesouros da terra, você não terá os tesouros dos céus. Se você tiver os tesouros dos céus, você não terá os tesouros da terra. A grande pergunta é por quê? Porque quem tem o tesouro do céu, colocou a confiança no céu. E esse é o valor. O valor está nisso. Na confiança daquilo que é celestial, que não se quebra, que não se corrompe, aquilo que dura para a vida inteira. Em contraste com aquilo que você pode decidir, mas que é corruptível, você pode perder, alguém pode furtar. E a escolha entre aquilo que é pequeno e aquilo que é grandioso. Aquilo que torna a tua alma nanica ou torna a tua alma gigante. Jesus termina o argumento oferecendo um critério. O versículo de número 21 diz uma pista muito preciosa. Jesus diz Pois onde estiver teu tesouro, aí estará também teu coração. Teu coração vai se inclinar ou para aquilo que é durador ou para aquilo que é passageiro. Aquilo que vai te custar algo. Aquilo que não vai te custar tanto, mas alguém pode roubar. Alguém pode furtar. Meus irmãos, nós não somos tentados nas coisas que são difíceis de conquistarmos. Nós somos tentados por aquelas coisas que nós conseguimos rapidamente, em fração de segundos, e que nos daram prazer imediato. Antes de passarmos para o segundo tópico, eu queria me dirigir a você, que tem gasto todo o seu tempo e o tempo da sua vida com coisinhas que te dão prazeres momentâneos. Eu estou querendo te dizer nessa noite que existem coisas grandiosas e maravilhosas demais para serem trocadas por coisas tão pequenas. Um casamento de longa data que é algo tão difícil que custa tanto, tanta resistência, tanta submissão, ele pode ser destruído por uma coisinha pequenininha que dura só um instante, um segundo. Jesus está dizendo pra gente não troque. aquilo que é pequeno que dura só um instante por aquela alegria que é duradoura te custa algo. É valioso demais. Você não vai ter num segundo. Ninguém tem a alegria, por exemplo, como a gente estava conversando hoje com o Paulo Romero, tem os seus 30 anos de casado, ninguém vai ter a alegria do que é viver 30 anos de casado em 30 segundos. as coisas duradouras dessa vida, as coisas mais preciosas dessa vida, elas exigem de nós aquilo que Jesus está tentando chamar a atenção dos seus discípulos ao dizer, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Ou seja, o que você considera mais valioso? Essa alegria que você vai ter em três segundos? Ou aquela alegria plena que você vai ter para o resto da sua vida? É isso que está em jogo. Segundo ponto importante, do tesouro Jesus passa aos olhos, observe os versículos de 22 a 23, diz assim a palavra de Deus. A candeia do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grande trevas serão? Assim como no primeiro está, você tem ali uma divisão tripartite, você vê primeiro Jesus dizendo não faça isso, depois Jesus dizendo faça isso, e aí Jesus dá um critério, um aforisma no final para dizer este é o critério. Agora, na segunda parte, acontece a mesma coisa, similarmente, você vai ver em primeiro lugar Jesus dizendo a candeia do corpo são os olhos, ou seja, a lâmpada, a vela que ilumina o corpo são os olhos. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é entender a metáfora. O que Jesus quer dizer com isso? Se você agora fizer o teste de fechar os seus olhos, você vai ver que você não enxerga mais nada, você está em escuridão. A pergunta é tente caminhar com os olhos fechados. Você vai ter dificuldades. É nesse sentido que Jesus está dizendo que o olho é a lâmpada do corpo, porque quando os teus olhos estão abertos, você consegue enxergar, e quando você consegue enxergar, você consegue caminhar, você consegue identificar obstáculos, você consegue, o que é mais importante, desviar daquilo que está roubando a sua atenção do caminho certo. Você consegue ir na direção correta, porque os seus olhos estão abertos, você tem luz nos seus olhos. Mas observe o que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Se os teus olhos forem bons, o que vai acontecer? Você vai ter luz, você vai ter direção, você vai saber para onde ir, você vai saber desviar dos obstáculos que estiverem à sua frente. No entanto, se os teus olhos forem maus, o que vai acontecer? O teu corpo estará repleto em trevas, facilmente você tropeçará no caminho, facilmente você tropeçará nas dificuldades da vida, porque você não tem mais condições de enxergar aquilo que está diante de você. E quem não tem condição de enxergar aquilo que está diante dos seus olhos, não sabe mais o que é certo e o que é errado. Leva a vida sem critérios, leva a vida sem padrões, leva a vida sem valores, simplesmente vive a vida como diz o filósofo, deixa a vida me levar. Não, não é isso que Jesus está dizendo, Jesus não está dizendo que devemos escolher, por exemplo, este caminho, tanto é que aqui a gente vê a ironia de Jesus no final, como Jesus faz o desfecho desse segundo argumento, com uma ironia, a ironia de Jesus é muito fina, ele diz assim, se portanto a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão? Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, a luz em ti trevas? Como assim a luz em ti trevas? Ele está se referindo àquele que por não ter consciência de si, acha que enxerga quando na verdade está em trevas. é um dos exemplos mais, eu diria assim, significativos, ainda que seja do ponto de vista irônico, para explicar aquilo que é a miséria humana. Se você acha que a miséria do homem é o fato simplesmente de ele ser miserável, pelo fato de ele ter simplesmente caído e portanto agora desprovido da glória de Deus, é incapaz de amar a Deus, você está redondamente enganado, isto ainda não é a miséria, a miséria não é simplesmente você estar numa situação em que agora você está abaixo de toda a possibilidade de amar a Deus, não. A maior miséria é você não saber que é miserável. Essa é a maior de todas as misérias. É você não ter consciência da sua cegueira, é você não ter consciência da sua própria miséria, qual miserável é o homem que não se vê miserável, que não se enxerga como miserável, que não enxerga as trevas do seu coração. Então Jesus está dizendo, se a luz que há em ti for trevas, que grandes trevas serão, porque elas são grandiosas essas trevas, porque aquele miserável que não tem consciência de si, que não tem consciência da sua cegueira, acha que enxerga tropeçando nas dificuldades da vida. É como aquele que diz com a boca eu creio em Deus, mas todos os dias tem a sua confiança depositada nas informações que o mercado financeiro oferece para os seus cálculos mensais. Terceiro e último. Nós falamos da direção única do coração, falamos da direção única do olhar, Jesus está dizendo se você tem luz nos seus olhos, você então vai conseguir caminhar e desviar dos obstáculos, mas Jesus vai terminar com um grande argumento, o terceiro e último argumento, o mais importante porque ele é a transição de tudo aquilo que será dito logo a seguir e que nós veremos amanhã. Jesus diz ninguém pode servir a dois senhores. Aqui a gente chega ao clímax da argumentação de Jesus. Aquilo que está atravessando todos os seus argumentos, não dá para você ter dois tesouros, não dá para você ter dois olhos, ou seus olhos são bons, ou seus olhos são maus, ou você está com seu coração nos tesouros da terra, ou o seu coração está nos tesouros celestiais, você não pode servir a dois senhores. É possível no mundo moderno você ter dois patrões, mas patrão não é senhor. Aqui a metáfora é a metáfora que nos leva a perceber que é impossível um escravo ter dois senhores. Um senhor pode ter dois escravos, mas um escravo só pode ter um senhor. Então a primeira coisa que Jesus lembra a eles é de que ninguém pode servir a dois senhores. Logo em seguida Jesus passa a novamente outros pares de discussão. Veja como ele constrói o argumento dizendo porque ou odiará a um e amará o outro ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não tem outra saída meus irmãos. Não tem indiferença se você está hoje aqui e acha que ou as pessoas amam ou as pessoas odeiam. É uma reflexão que não faz sentido. Eu quero dizer para você que está ouvindo essa mensagem hoje não há indiferença diante de Deus. Ninguém pode ser indiferente diante de Deus. Ninguém pode dar de ombros com Deus e dizer simplesmente sou indiferente às questões de Deus ou não. A indiferença é ódio contra Deus. Não existe a possibilidade de uma terceira opção. Só existem duas opções. Ou você ama ou você odeia. Se você ama a Deus você vai odiar aquilo que não é Deus. Se você ama aquilo que não é Deus se você ama o ídolo você vai odiar a Deus. Esses são os termos que Jesus está dizendo e a pergunta é por quê? Porque Jesus está lidando com uma fraqueza do ser humano e não só dos seus discípulos e essa meus irmãos é a minha e a sua fraqueza. nós não queremos decidir. Nós queremos ter os dois. E quem quer ter os dois vai descobrir que isso é impossível porque querer ter os dois é escolher e é escolher aquilo que não é Deus. Veja como Jesus vai construir essa terceira parte desse argumento dizendo porque ou odiará um e demará o outro ou se dedicará a um e despesará o outro não podeis servir a Deus e as riquezas. Óbvio que Jesus aqui não está condenando o fato de você possuir riqueza. Jesus está condenando a maneira como você lida com a riqueza com os teus olhos com o teu coração. É os olhos na riqueza é o coração na riqueza. O que Jesus está chamando atenção dos seus discípulos é para o fato de que eles podem inclinar o coração para aquilo que não é Deus e ao fazerem isso eles estão transformando aquilo que não é Deus aquilo que seria algo bom em algo que vai prejudicá-los. Meus irmãos a idolatria ela não destrói só você ela destrói também as coisas que você toca e transforma em um ídolo. Por isso quando você faz de algo um ídolo este algo deixa de ser aquilo para o qual ele é e aí ele nunca vai poder te satisfazer porque ele não é Deus ele não pode suprir as necessidades que só Deus pode suprir. Então se você faz de uma coisa de um carro por exemplo da sua vocação de um prédio de um apartamento de sua casa de seus bens materiais a coisa mais importante da sua vida estas coisas não vão te satisfazer porque estas coisas não são Deus elas não podem responder a isso mas a coisa fica muito mais terrível quando não são apenas coisas são pessoas quando o filho é o senhor da sua vida quando o esposo é o senhor da sua vida quando a esposa é o senhor da sua vida quando o pastor é o senhor da sua vida quando a igreja é o senhor da sua vida quando pessoas que não são Deus são tomadas como Deus meus irmãos elas não podem suprir as necessidades do nosso coração porque elas não tem condições para isso então nós nos frustramos não com coisas agora frustramos com pessoas a idolatria ela é perigosa porque ela não ela não ela não ela não ela não consegue revelar diante de nós aquilo que mais a gente precisa saber e aqui a gente caminha para a conclusão da nossa reflexão de hoje imagine você que existem duas maneiras de uma pessoa ser se assenhorar da sua vida uma eu vou chamar de tirania e a outra de senhorio todas as vezes que algo que não é senhor você faz desse algo senhor você não está diante de um senhor você está diante de um tirano porque não é por natureza o senhor mas você fez disso senhor da sua vida só existe uma possibilidade de você ter uma relação com o senhor de verdade só com Deus qualquer relação que você tiver com qualquer outra coisa que não seja Deus mas o seu coração se curve dobra os joelhos nunca será senhor da sua vida sempre será um tirano este senhor que toma conta de sua vida mas por natureza não é senhor sempre será um tirano e a pergunta é por que qualquer ser humano qualquer pessoa que tentar dominar você nas prerrogativas que cabem a Deus ele está ocupando o lugar que não lhe pertence um tirano não é aquele que exerce poder meramente sobre alguém mas é aquele que exerce poder sobre alguém de forma ilegítima ele não pode exercer porque ele não tem autoridade para isso ele está exercendo autoridade sobre pessoas cujo ele não teria condições de exercer porque ele não tem essa autoridade mas meus irmãos quando nós falamos de Deus nós falamos daquele que tem plena autoridade sobre toda a criação sobre toda a nossa vida nada do que ele faz em sua vida e minha vida é ilegítimo por isso ele nunca vai conduzir a sua criação com tirania porque ele não está lá porque deu um golpe ele não está lá porque ele não tem prerrogativas para poder estar onde está Deus governa o mundo com legitimidade Jesus governa o mundo como senhor da criação e não como tirano por isso todas as vezes que a gente cede o nosso coração para outro senhor que não é Deus nós sofremos debaixo da tirania desse senhor Jesus Jesus então está dizendo tentar conciliar estes dois senhores em si ódio a Deus observe ele não está dizendo outra coisa senão ninguém pode servir a dois senhores porque ou odiará um e amará o outro o problema é não é que odiará e com relação ao outro você ficará indiferente não há uma relação causal se você odiar um você vai amar o outro se você amar você vai odiar o outro Jesus não está dizendo que você pode ser indiferente ele está dizendo que não existe o meio termo não dá para seguir com os dois a minha pergunta é por que a gente tenta seguir com os dois por que você quer seguir os dois caminhos sabe por que porque desde o éden a gente não sabe perder a gente quer sempre ganhar a gente quer sempre acumular a gente quer sempre reter a gente quer os dois a gente quer ter vantagem a gente quer encontrar um meio em que a gente vai ter as duas coisas mas não se iluda se você quer seguir a Jesus não vai ter jeito só segue a Jesus quem perde meus irmãos somos hoje uma comunidade que só pensa em acumular boa parte das pregações que a gente vê por exemplo nas televisões são pregações que incentivam encorajam o povo de Deus a acumularem 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 quando é que a gente vai ouvir o evangelho da entrega quando é que a gente vai ouvir o evangelho que diz que é melhor perder do que ganhar quando é que a gente vai imitar Jesus que sendo dono de tudo isso aqui que sendo o homem mais rico desse planeta que sendo dono de tudo que possuímos entregou-se a si mesmo quando é que vamos aprender como igreja que o melhor caminho para salvar é perder construímos igrejas para perder ou para ganhar quem foi que disse que a gente tem que ganhar quem foi que disse que todo mês tem que estar lá uma conta positiva no final da conta no final do mês quem foi que disse que nós não podemos viver exatamente assim cada mês é cada mês porque você pastor está esperando que a conta da sua igreja ela possa ter longos e longos períodos para que você não tenha preocupação com o dia de amanhã quem foi que disse que Deus quer que você viva assim quem foi que disse que desta forma você estaria vivendo melhor quem foi que disse para você que é dessa forma que Deus quer trabalhar e fazer você florescer confiando nele confiando na sua palavra parece que enquanto nós tivermos em nosso coração a ganância a usura a vontade de reter de reter de reter de possuir de possuir a gente a gente não vai conseguir experimentar a liberdade de perder eu me lembro de uma situação logo no início da igreja com isso eu encerro de meus momentos depois no começo do ministério pastoral melhor dizendo era uma situação muito difícil na igreja muito difícil eu me lembro que minha mãe uma vez me disse minha mãe ela nunca leu um tratado de teologia mas ela é agostiniana ela só não sabe disso mas ela olhou pra mim e disse assim filho você quer saber se você tem esse grupo liberte esteja disposto a perdê-lo porque se você não perdê-los você não vai ganhá-los meus irmãos a gente não ganha se a gente não aprender a perder e as vezes a gente quer manter as duas coisas os dois caminhos porque a gente acha que a gente não pode sair perdendo a gente tem que ter uma garantia tipo se aqui não vier pelo menos eu tenho esse outro lado Jesus está nos dizendo através do ensino que ele deu aos seus discípulos que é preciso confiar no Senhor que a gente serve o evangelho ele não pode ser recebido sem perdas sim somos salvos pela graça sim somos salvos pela bondade e misericórdia do Senhor mas não tem como demonstrar gratidão e amor pela obra da salvação sem perder algo que nos custe como agradecer sem entregar como amar e retribuir com amor a graça recebida sem entregar seguir a Jesus não pode ser algo que não nos custe algo vamos orar meus irmãos Senhor Deus o rei nos ensinou que onde estiver o nosso tesouro estará o nosso coração o rei nos ensinou que se os nossos olhos forem bons todo o nosso corpo será iluminado teremos direção saberemos para onde ir os valores que o rei nos ensinou não são apenas aqueles que dizem que onde estiver o nosso tesouro estará o nosso coração se os nossos olhos forem bons todo o nosso corpo será luminoso mas que também não dá para servir a dois senhores é preciso servir a um e a gente sempre ama o que a gente serve Senhor tem misericórdia quando nós servimos a falsos ídolos porque não tem como servir a falsos ídolos sem amá-los e não tem como amá-los e ao mesmo tempo como forma o Senhor diz na tua palavra odiarmos o Senhor com o nosso amor aos ídolos nos livra Senhor da idolatria que é a demonstração tácita porém clara dos nossos atos de que não te amamos Senhor quebranta nosso coração Pai quebranta nosso coração porque as vezes a nossa preocupação com as coisas da vida elas são mais fortes do que as preocupações com teu reino porque não conseguimos encontrar na vida nada que seja mais precioso mais valioso do que as nossas coisinhas obrigado por tua palavra hoje Senhor que abre diante de nós o horizonte de que nós precisamos de um critério pelo qual nós possamos decidir qual é o valor das coisas ao nosso redor que o Senhor nos ajude Pai a meditar na tua palavra e encontrar nela tudo aquilo que a gente precisa em nome de Jesus oramos Amém esta mensagem foi gravada durante o evento da consciência cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no BLESS uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé acesse o link que está na descrição e saiba mais que está na sua jornada de fé e saiba mais que está na sua jornada de fé que está na sua jornada de fé